O Tico Tico O Tico Tico tá comendo meu pubá Se o Tico Tico tem, tem que se alimentar Que pode comer umas minhocas, outro bar O pubá pode ser bicho do cemelo Se não ele acaba comendo esse raio inteiro Diga-se o Tico Tico que tá comendo meu pubá Tem tanta coisa que ele pode me ligar Eu já pedi, eu já pedi pra Deus Se conseguia, vou ter um piso para ver se ele comia Vou ter um cara e um sapato, um sapato Mas ele acha que o pubá é que é boa, ele vai passar O Tico, o Tico O Tico Tico tá comendo meu pubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas, outro bar O Tico 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 tá comendo meu pubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas, outro bar E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto